O novo lançamento do Observatório da Agropecuária Brasileira é o painel temático de Assuntos Fundiários, uma importante ferramenta que possibilita acompanhar a regularização fundiária no país. Com a integração de dados disponibilizados pelo INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e também pela Secretaria Especial de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o painel dá acesso aos indicadores que demonstram o sucesso e os desafios encontrados no setor. De maneira transparente e acessível, temos a oportunidade de monitorar os avanços dos processos existentes, como a regularização dos assentamentos rurais. O grande diferencial do painel de Assuntos Fundiários é a facilidade de buscar por informações seguras e atualizadas sobre a regularização ambiental e a regularização fundiária, tudo em um só lugar. O novo painel temático soma a inovação proposta pelo Observatório e dá sequência à sua consolidação como uma plataforma robusta e completa, onde é possível encontrar informações claras e objetivas sobre os mais diferentes temas apresentados. Observatório da Agropecuária Brasileira. Um passo no futuro. Dr livro da Agropecuária Brasileira. Um passo no futuro. Compleitamente pequeno. O novo painel temático semelhança-se. Já whilst volt 45 minutos. É eu Whaico, a انegal admira o chãoakan que finalmenteцу para morar. Um passo no futuro. Jan vita severa a마miro há servicio de Armapecuário de A состояниzmente. O novo panorama de um passo no futuro.